Pessoal, já descemos, o Davi já tá brincando ali atrás de um copinho que tá voando com o vento. Chega aí Davi! Chega aí! E aí, a aventura foi boa? Cansou? Cansou bastante? Deu fome? Deu fome! Pessoal, a gente foi lá em cima. Aí a gente mora aqui, na Popular. Nosso bairrozinho, né Davi? Então bora pra casa, né? Tomar aquele chocolate que eu sei. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu tô com sede, Davi. Ele não levou água, né? Lá é alto lá, pessoal. Ontem. Eu quero tomar nescau. Quer tomar nescau? Muito! É? Hoje tem mais aventura ou não? Tem mais aventura hoje? Tem! Tem? O que a gente vai fazer hoje? Comer! Comer? É uma aventura! Vamos lá pessoal, vamos chegar em casa. Tchau, tchau! Vámonos! Vou thankful. Craio, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Jovem Pan É isso aí pessoal, quem gostou, curte, se inscreve no canal né Davi? Ative o sininho, dame as minhas relações e se inscreve no canal.